Aux, aqui é o Emílio, essa dica é para iniciantes, então se você é iniciante fica aqui até o final que vai te ajudar muito. Normalmente os alunos que vêm do violão, eles aprendem uma técnica desde o início das aulas de violão, que é essa daqui, de você segurar o dedo sempre em pé, como se fosse um prego na madeira, sempre verticalmente contra a madeira nesse sentido aqui. Essa regra se aplica muito bem ao violão, perfeitamente, toda a tua história de violão desde o início até o final você vai tranquilamente bem. Mas se você é um estudante que vem do violão e está pegando a guitarra agora, a guitarra como você viu no exemplo que eu fiz, ela é tocada quase que principalmente com esses dedos abaixados, muitas vezes é tocada com esses dedos abaixados. Se você fizer uma técnica chamada power chords invertidos, por exemplo. Então com ação zero com eco assim danado. Mas enfim, só para mostrar para vocês, o sinal, por exemplo. O sinal. Essa técnica aqui também é chamada double stop. Enfim, são várias técnicas que usam dos dedos sempre abaixados nesse sentido aqui, ou seja, com essa falange dobrada. Então se você está acostumado a fazer essa técnica desse jeito assim, quando você tem que abaixar, você vai ter muita dificuldade. Então eu preparei um exercício, está aqui nos cards, se você vê nos cards, tem um exercício próprio para quem tem essa dificuldade de abaixar essa falange. Porque é óbvio, você vendo o violão, você ouviu o teu professor te encher a cabeça de dizendo que olha o dedo tem que estar assim. E realmente tem que estar assim, os dedos no violão são principalmente usados dessa forma. A não ser que você faça uma pestana. E normalmente no violão as pestanas são sempre do dedo 1, não tem pestana do dedo 3, deve estar no dedo 4, como existe na guitarra. Então você está acostumadíssimo a isso. Aí de repente você entrou na guitarra. Aí, nossa, o professor da guitarra te diz, olha bicho, a primeira coisa que você tem que aprender é abaixar o dedo assim. E aí você vai ter uma dificuldade tremenda, porque já fortaleceu esse tendão aqui para ele ficar assim nessa posição. Quando você tem que abaixar assim, além do mais, você pode até sentir certas dores, depois de um tempo. Mas nos piores dos casos, pode virar até umas tendinites, assim, que precisa de fisioterapia. E aí não queremos isso, né? Então, eu bolei esse exercício, você pode fazer lá, que é muito bacana para você realmente conseguir desbloquear essa tensão, assim, que você criou quando você aprendeu a técnica de violão. E como tem muito, aqui no Brasil tem muita gente, eu tenho experiência, assim, de muita gente que vive do violão, que se chegou na guitarra, começou no violão, depois passou na guitarra, tem uma tradição muito grande de violão aqui nessa terra brasileira, né? Então é natural de ter muita gente que toca violão. Aí esquece, chega na guitarra, puff, esbarra nesse problema. Logo de cara, no início, pum, esbarra nesse problema. Porque logo de cara, os primeiros riffs que você vai fazer, você vira, né? Você vai fazer desse jeito, entendeu? Com esses dedos assim. Os riffs, os acompanhamentos de guitarra, você vai fazer tudo com o dedo assim. Ou seja, o dedo 3, o dedo 1, o dedo 2, o dedo 4. Qualquer um desses dedos, você vai estar sempre abaixado assim, desse jeito. Basta você olhar a posição da mão do Jimi Hendrix, como está aqui, por exemplo, na figura, você vai ver que os dedos do Jimi Hendrix nunca estão assim nessa posição aqui, entendeu? Você nunca vai ver os dedos do Jimi Hendrix, por exemplo, dessa posição aqui. Você vai ver sempre eles assim, meio envesados e assim, dobrados para baixo, assim, né? Se liga muito nisso daí, tá? Que isso é uma grande dificuldade. Se você não enfrentar ela de cara, desde o início, você vai ter problemas lá na frente, sérios até, de dores bastante complicadas, tá bom? Se gostaram dessa dica, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal se você ainda não está inscrito, me siga nas minhas redes sociais se você ainda não está me seguindo e vejo vocês na próxima. Tchauzinho.